Um carro tomado de assalto hoje, ano tarde, na região norte, foi localizado minutos depois pela Polícia Militar. Este HB20 foi tomado de assalto na Avenida Saúl Quindes e foi recuperado por policiais militares aqui na mesma região norte. O Roque, minutos depois do assalto, né? Positivo. A gente fez, a princípio a gente fez contato com a vítima na farmácia, na Vale Verde da Saúl Quindes. Descemos ali, Semiramis, veio aqui para o Paraíso e no retorno para a área ali onde a gente ia fazer o BO. Decidimos entrar nessa rua aqui e nos deparamos com o carro aqui trancado, mas intacto. A vítima chegou a comentar com vocês como foi a ação criminosa lá, se os bandidos foram bastante violentos ou não? Segundo ela, ela saiu da farmácia e a hora que ela se aproximou do carro, dois elementos se aproximaram. Um com uma arma de fogo, provavelmente um revólver, deu voz de roubo e desceu ali no sentido Semiramis. E ela ficou ali, apavorada no local, ligou o 9-0 e de pronto a viatura já chegou lá. A impressão que dá é que os bandidos perceberam a ação de vocês aqui na região e abandonaram esse carro, né? É, provavelmente. Tinha várias viaturas, né? As Rotam, as motos da Saúl deram apoio para a gente e a gente conseguiu localizar o carro sem nenhum avaria. E a informação de que houve disparo de arma de fogo, aconteceu mesmo? É, segundo um popular lá, que na hora do roubo, na hora que o elemento se evadiu ali da farmácia, ele seguiu até uma altura ali do bairro. E segundo ele, o elemento que praticou o roubo fez uns dois disparos de arma para o alto ali. Mas felizmente não acertou ninguém. A agilidade de vocês, né, Roque, recuperando o carro. Agora é questão de pouco tempo também para ver se localizam os bandidos, né? Isso, positivo. A gente, várias viaturas aqui da 4ª Companhia, fez o patrulhamento aqui em volta, mas até o momento não foi localizado os elementos. Com certeza os bandidos perceberam a ação policial e abandonaram o carro. Menos mal, né?